Unidade 6 O que é que querem comer? Texto, parte 1 Portugal é o país ideal para se comer toda a espécie de peixes e mariscos, desde as lagostas e sardinhas ao atum e bacalhau. Portugal também é um país em que se come muita carne. Os pratos, como o leitão assado e o cabrito no forno, são um dos orgulhos dos portugueses. Em Portugal as pessoas comem tarde. Em geral almoçam entre as 13 e as 14 horas e jantam entre as 20 e as 22 horas. O pequeno almoço muitas pessoas tomam no fora, num café ou numa pastelaria, onde se pode comer pães, torradas e bolos muito variados e beber sumos e cafés de todo o género. No final do almoço ou do jantar os portugueses costumam comer uma sobremesa. Pode ser um arroz doce, um gelado, um pudim ou uma salada de frutas. O café é indispensável para muitos antes de abandonarem a mesa do jantar. Portugal é ainda um país de vinhos. Os portugueses são grandes apreciadores de vinho e produzem vinhos de boa qualidade. De entre os muitos vinhos portugueses, os dois mais famosos são o do Porto e o da Madeira. Para acompanhar as refeições, muitos portugueses costumam beber um copo de vinho, tinto ou branco, e é fácil encontrar uma garrafa ou um jago de vinho nas famílias portuguesas. Parte 2 A doutora Xia é formada em português e trabalha numa empresa chinesa de comércio externo. Esta semana ela está em Lisboa a acompanhar um responsável da empresa, o engenheiro Ma, a negociar um projeto de cooperação com uma companhia portuguesa. Hoje, o diretor-geral desta companhia, um engenheiro Afonso Albuquerque, vai oferecer um jantar aos convidados chineses num restaurante português e a sua secretária telefona para o restaurante para reservar uma mesa. Restaurante Litoral, boa tarde. Boa tarde. Queria reservar uma mesa para jantar. Muito bem. Para que horas? Para as oito. Quantas pessoas? Três. Em que nome fica? Reserva. Engenheiro Alfonso Albuquerque. Pode deixar um telefone de contacto? Com certeza. 9-5-2-8-7-6-4-8-0-5. Muito bem. A reserva já está feita. Uma mesa para três pessoas para às oito horas. Exato. Muito obrigada e boa tarde. Boa tarde e obrigado eu. No restaurante. Boa noite. Quantas pessoas são? Temos uma mesa reservada em nome de Afonso Albuquerque. Só um momento. Sim, está aqui a reserva. É aquela mesa junto à janela. Pode ser? Muito bem. Vamos. Aqui tem a emenda. Obrigado. Então, o que é que querem comer? Nós não conhecemos bem a gastronomia portuguesa. O senhor engenheiro tem alguma recomendação? Penso que podemos começar com uma sopa. Que sopa é que querem? Têm sopa de legumes, canja de galinha e caldo verde. Ouvi dizer que o caldo verde é uma especialidade da gastronomia portuguesa que eu gostava de provar. Eu também. Então, três caldos verdes. E a seguir, querem carne ou peixe? Sou carnívoro. Vou comer carne. E que carne é que prefere? Carne de vaca, de porco ou frango? Pode ser carne de porco. Então, recomendo-lhe as febras de porco assadas com batatas fritas, que é uma delícia. Está bem. Vou pedir isso. E a doutora Xia, o que é que quer? Eu gostava de comer bacalhau. Temos vários pratos de bacalhau. Bacalhau cozido com legumes, bacalhau assado, bacalhau à brás. Pode ser bacalhau à brás. Mas não sou capaz de comer uma dose. Posso pedir meia dose? Pode. E para mim, pode ser costeletas de vitela com puré de batata. E para beber, o que desejam? Não querem provar um vinho português? Sim, com muito gosto. Desculpe, eu não posso beber bebidas alcoólicas. Vou pedir uma água mineral sem gás. Então, uma água mineral sem gás e uma garrafa de vinho tinto de douro. Muito bem. Durante o jantar. Estão a gostar? Muito. A comida é realmente uma delícia. E o meu prato é muito saboroso. No final do jantar. E agora? O que é que querem para a sobremesa? Já estou cheio. Não sei se vou conseguir comer mais. Consegue, consegue. A sobremesa não ocupa espaço. Então, vou pedir uma salada de frutas. Para mim, pode ser um pudim de manga. Muito bem. E café querem? Não, obrigado. A noite não bebemos café. Caso contrário, não vamos conseguir atormecer. Então, uma salada de frutas, um pudim de manga, um arroz doce, uma bica e traga a conta, se faz favor. São 104 euros. O engenheiro Alquerque deu a empregada de mesa 70 euros. Pode ficar com o troco. Muito obrigada. Boa noite. Vocabulário Água mineral Água mineral com gás Água mineral sem gás Alcoólico Alcoólico Apreciador Arroz doce Assado Atum Bacalhau Pica Cabrito Caldo Canja Capaz Ser capaz de Carnívoro Comércio Contacto Cooperação Costoleta Disposição Dose Em geral Em nome de Ementa Especialidade Febra Ficar com Final Forno Frango Frito Gás Gastronomia Género Guardanapo Guardanapo de papel Ideal Indispensável Jarro Junto a Lagosta Legume Leitão Manga Marisco Orgulho Prato Puré Qualidade Recomendação Reserva Responsável Salada Sardinha Ser formado em Sobremesa Talher Troco Vaca Variado Vinho tinto Vinho branco Vitela Verbos Abandonar Negociar Ocupar Produzir Recomendar Reservar Vocabulário adicional Ácido Amargo Apetite Bom apetite Cheirar Cheiro Consumir Culinária Delicioso Dieta Fazer dieta Doce Corjeta Leve Pesado Picante Receita Saber Saber Salgado Vegetariano Sonenda Ocupo Améu Pesado Améu ijk